Oi pessoal, tudo bem? Oi, e aí? No vídeo de hoje eu vim aqui responder uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente por e-mail, na fanpage do blog, aqui nos vídeos também, sobre o mercado de trabalho em Coimbra. Eu tenho recebido muitas perguntas genéricas sobre o mercado de trabalho no geral e eu acho que foram duas específicas sobre uma profissão. E eu vou responder aqui pra vocês. Eu queria salientar, nós não somos expertos no assunto, nós estamos morando aqui há 10 meses e a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência, a nossa vivência, o que a gente vê aqui que tem mais oferta de trabalho, o que a gente vê que está escasso, então vai ser mais ou menos nesse sentido. Eu já vou começar respondendo as duas perguntas sobre profissões específicas. A primeira foi com relação à TI, na área de informática. Aqui em Coimbra tem muita oferta pra essa área, tanto pra TI, quanto pra webdesigner, quanto pra programador. Essa parte da informática, o que mais que tem nessa área? Na área da informática em geral, assim, tem uma procura muito grande aqui de profissionais capacitados. Não só aqui em Coimbra, como em Portugal, no geral, através dos sites, que a gente sempre está olhando de ofertas de emprego, você percebe que existe uma demanda por esse tipo de profissional muito grande. E a outra pergunta foi com relação a essa parte de estética, perguntado sobre cabeleireiro, maquiador e tudo mais. Aqui, pra quem é cabeleireiro, tem muita opção, muita oferta, muita oferta mesmo. Pra ajudante de cabeleireiro também tem muita opção. Agora, pra maquiagem, aqui é fraco. Aqui é bem fraco, bem fraco pra maquiagem. Primeiro, porque as pessoas não têm o hábito tanto de se maquiar. Segundo, que não tem aquele hábito, nem tem tantas festas, assim, pra pessoa procurar um salão de beleza e esse serviço. Então, essa parte de maquiagem, ela fica mais restrita às grandes cidades, como Porto e Lisboa. Aí sim, tem o mercado pra essa área, mas aqui em Coimbra, pelo que eu vi, pelo que eu já procurei, porque eu sou da área, eu vi que é bem escasso. Ainda na parte de estética, eles sempre precisam aqui de esteticistas, pessoal que sabe fazer todas aquelas massagens, drenagens, drenagem linfática, massagens de tudo quanto é jeito. Eu não sei especificamente os nomes, sou lenda no assunto. Manicure, aqui as portuguesas amam unhas de gel. Então, quem sabe essa técnica, quem conhece essa técnica, faz bem. Aqui tem muito emprego pra essa área. Praticamente todos os dias a gente vê, é preciso de manicure com experiência em técnicas de unhas de gel. É muito uma profissão, muito procurado. E o site, já falando pra vocês, eu queria ter falado isso no início, o site que sempre tem as ofertas de emprego aqui. Tem na OLX e no NetEmpregos também. No NetEmpregos também. E aí você pode buscar a vaga, né? Por categoria. Por categoria, pela formação, pela zona, pela cidade, né? Que você deseja, então aparece tudo. Depois que responder essas perguntas, eu acho que é importante ressaltar também a questão daqui, como é que funciona vistos, esse tipo de coisa. Como a gente tá aqui estudando, a gente tem uma certa experiência nessa questão de vistos, como é que faz. O que que acontece? Existem aqui vários tipos de vistos. A primeira coisa é, você vai vir só pra trabalhar ou você vai vir pra estudar, ou você vai vir pra estudar e trabalhar. Porque o que que acontece? Por exemplo, tem vistos de estudantes que são a maioria de seis meses. O que que é isso? É o 90% do caso dos estudantes brasileiros que estão aqui. Eles fazem uma graduação no Brasil e vêm pra cá com um programa de intercâmbio, pra poder passar seis meses, fazem seis meses do curso aqui e vai embora. Esse tipo de visto não te dá direito a trabalho. É só você ficar aqui seis meses e você tem que ir embora. Aí, por exemplo, você já tem o visto de residência, que é pra que você pode estudar ou trabalhar com ele. Que é o visto, no caso, que a Thais tem. Por quê? Porque é um visto pra quem vem fazer um mestrado, um doutorado que vai ficar um ano, dois, três, às vezes até cinco anos. Tem doutorados aqui que o prazo é de cinco anos. Dentro desse visto de residência, existe a possibilidade ou não deles deixarem você trabalhar. E se eles deixarem você trabalhar, pra você vir com esse visto pra estudar e trabalhar, você, pra poder começar a trabalhar, você tem que ser, vamos supor, você vai lá, fez uma seleção numa empresa, a empresa tem que entrar em contato com o SEF, que é o Serviço de Estrangeiros em Fronteiras, pra mostrar o seu contrato de trabalho, pra o SEF autorizar você a trabalhar ou não. Se o SEF achar, não, você não pode trabalhar aqui, você não vai trabalhar. Mesmo que você tenha o visto dizendo, visto para estudo e trabalho. Então, todos esses fatores têm que ser analisados antes de você vir. Então, feitas essas considerações, você tem que olhar direitinho qual visto você pretende, o que você pretende fazer aqui. Isso aliantando uma outra coisa. Coimbra é, assim, uma cidade tipicamente para estudantes. É muito raro você escutar alguém falar que está vindo aqui exclusivamente a trabalho. O pessoal vem pra cá mais pra estudar, fica um curto período de tempo e o pessoal está indo embora. Então, assim, não é uma cidade que o pessoal vislumbra, né, de vir aqui pra trabalhar. Então, já começa por aí. Existe emprego em Coimbra? Existe sim. Mas tudo depende muito do que você está disposto a fazer e, obviamente, das vagas existentes na época. Sempre tem vagas pra médicos, pra engenheiros, pra personal trainer, professor de educação física. Sempre tem vaga pra essa área. Pessoal da informática, como eu já falei. Ah, outra coisa, uma vaga que sempre tem aqui todos os dias e eles precisam muito, que é operadores de call center. Aqui eles precisam muito disso. Então, se você está disponível pra esse tipo de trabalho, com certeza você vai encontrar aqui. E aqui também o trabalho, ele pode ser full time, que eles chamam de período todo, né, que são 8 horas. E part time, com 6 horas de trabalho. Então, você pode escolher também, ou trabalhar durante o dia todo, ou um certo período. E o salário também vai ser diferente, obviamente. Outro emprego também, que precisa de mais aqui, que eu vejo sempre nos sites, é vendedores de lojas. É, sempre precisa... Quase sempre no shopping. Quase sempre no shopping. E salientando só uma diferença do que no Brasil, onde eu morava, especificamente, que os shoppings, a maioria dos shoppings aqui em Coimbra, eles fecham aos finais de semana, em véspera de feriado, à meia-noite. Pra quem não tem carro, né... E não tem transporte público. E não, pra quem não tem carro, já fica mais complicado pra você ir embora pra casa a esse horário, porque não tem mais transporte público. Então, fica complicado. Só um shopping aqui fecha às 11, mas também já fica, assim, meio tenso, né... Não, assim, tão de perigoso, porque já tá mais à noite. Mas é que se você não tiver carro, você vai ter que ir de táxi, que não vai compensar você ficar indo embora de táxi toda noite. Ou você vai ter que ir embora a pé. Ou vai ter que ir embora a pé e tal, e aí é bastante complicado. Aqui tem muita oferta de emprego pra vendedor porta a porta. Coimbra é uma cidade pequena, né... Então, tem muito isso de vendedor porta a porta. Tem muitas ofertas de emprego nesse sentido, que não são muito informadas que é isso. Aí você descobre que é porta a porta depois. Acontece isso muito com muitas pessoas aqui. Ah, uma vez a gente tava num barzinho que a gente frequenta, e a gente perguntou lá pro garçom, também precisa sempre de garçom, de cozinheiro, de ajudante pra cozinha também, é um trabalho que precisa sempre. A questão de como que funciona, né, o salário aqui de garçom. Nesse barzinho especificamente, e parece que isso é mais generalizado, parece que garçons não recebem um salário fixo. É, você recebe somente porcentagem. É como se você recebesse só os 10%. Só os 10% de cada venda, não tem hora pra... Tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, você só sai quando o bar fecha. E você não tem um fixo por mês. Você ganha a porcentagem de tudo que você vendeu naquela noite, por exemplo. Quanto aos cabeleireiros, que eu já havia falado anteriormente, a maioria dos lugares, pelo que eu vi aqui, pessoal da estética no geral, não só de cabelo, você recebe sim um salário fixo. E você recebe comissões pelos clientes que você atende. A gente tá tentando lembrar aqui quais são as outras ofertas, assim, mais recorrentes nesses sites, mas tem pra toda a área. Mas nem sempre muitas, né, muitas ofertas pra aquela área. Às vezes aparece durante uma época, às vezes já desaparece. Então você tem que ficar constantemente entrando nesses sites, o LX, né, de emprego, que a gente já havia avisado anteriormente. Mas a gente gostaria aqui de deixar claro pra vocês quais são as ofertas mais abundantes que existem por aqui. Aqui não tá uma situação, assim, muito boa, né, Bruno? Não tem tanto emprego assim, mas os portugueses continuam vivendo, assim, bem, né? O shopping está sempre cheio, as lojas estão sempre cheias, restaurantes, bares. É porque a gente vê muita notícia sobre a crise em Portugal, mas não é tudo isso que a gente, quando a gente tava no Brasil, que a gente ia. Por exemplo, a taxa de desemprego subiu uma porcentagem, que pra ele já é um tanto quanto significativo. Então, por isso, tem esses rumores a mais da crise. Mas empregos, como a gente disse, tem sim, mas você tem que saber se você quer trabalhar nessas áreas que tem a maior oferta aqui em Coimbra. Em outras cidades como Lisboa, Porto, existem muito mais ofertas, muito mais possibilidades. Pra maquiagem, como eu disse, existe um mercado que aqui em Coimbra não existe, mas como a gente não mora lá, a gente só vê, assim, no site o que que tem, a gente não pode falar com tanta propriedade. Mas sobre Coimbra mesmo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado esse vídeo esclarecendo essas dúvidas. Demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente saiu. Cliquem no gostei, gente, pra ajudar na divulgação. Gostei é muito importante. Me incentiva a gravar mais vídeos pra vocês. Um beijo, se inscreva no canal. Aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo. Eu estava me esquecendo pra vocês receberem sempre os meus vídeos na sua página. Qualquer dúvida, sugestão, deixem pra mim aqui embaixo também. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.